Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecido simplesmente como Meikilo, Larissa Manuela do Mundo do Trap e vários outros episódios aí que vocês sempre mandam pra mim. Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, mas aquele vídeozão também, vocês sempre gostam de ver que é aquele vídeo de curiosidades no qual eu apresento coisas novas pra vocês. E aí a gente tá aqui com a temática dos vídeos, tá ligado? Relacionado aos vídeos que fizeram mais visualizações em menos de 24 horas, ou seja, dentro de um dia, tá ligado? Vamos trazer pra vocês todas essas informações de hoje, vocês vão ver que tem músicas bastante interessantes aí, tá ligado? Que vocês já escutaram aí também, músicas que provavelmente vocês nem escutaram tanto, mas viralizaram bastante também. Então, vamos começar com esse vídeozão aí, a gente tem muita coisa, sem enrolar muito, já quero trocar essa ideia com vocês no dia de hoje. Então, vamos começar com esse vídeo. A primeira música que eu trago pra vocês no dia de hoje é uma música relacionada ao nome de XXX. XXX é de fato um dos caras que mais aparece aqui nesse canal, mesmo já não estando mais presente entre nós nos dias de hoje, mas é um cara que realmente tem uma relevância muito importante aqui no canal, não é mesmo? E vocês sabem de toda a história de XX, a questão da sua biografia e coisas do tipo, eu já trouxe isso pra vocês há muito tempo aqui no canal, inclusive a sua biografia aqui no canal já conta com mais de um milhão de visualizações. Então, é um contexto bem grande, tem muita gente que já assistiu, se você não assistiu, você pode assistir também. Eu já atualizei ela também e várias outras coisas, porém, hoje eu trago pra vocês que a música de XXX que mais viralizou em um dia, na verdade é a décima posição desse vídeo, é a música Look At Me, tá ligado? A música Look At Me realmente é uma música muito interessante, que traz todo um contexto diferente da vida do XX. Então, se você nunca ouviu essa música, eu vou deixar ela passar pra você aí agora, tá ligado? Bateu cerca de 6 milhões de visualizações, quase 6 milhões ali, melhor dizendo, em menos de 24 horas. E agora a gente vai falar aqui de um arque rival de XXX em Tassion, tá ligado? E nada mais é do que o artista que leva o nome de Drake, sim, é de fato um dos maiores arque rivais aí do X em sete esquisitos, mas enfim, essa não é a temática do vídeo de hoje aqui pra vocês, tá ligado? É um artista muito interessante e dentro do seu álbum Scorpions, que foi um dos álbuns mais interessantes aí que a gente teve na cena relacionado ao nome de Drake, tinha uma faixa que levava ao nome de I Am Upset, tá ligado? Que é, se você traduzir, eu estou puto, tá ligado? É basicamente ele diz isso, é uma forma informal de se dizer isso aqui nos Estados Unidos. E essa música também bateu bastante visualização em cerca de 24 horas, que nada mais é do que os números de quase 6 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Ou seja, também bem ali parecido com o X, mas com um pouco mais. Por isso que ela vai ocupar aqui a nona posição dentro desse vídeo também, é uma das músicas de Drake também que eu acho mais interessante também. E ele fala bastante coisa dentro do som. E agora a gente vai falar aqui de um nome bastante interessante pra vocês, um nome que vocês gostam bastante e conheceram também muito comigo aqui no canal. Eu sempre falei muito dele. E nada mais era do que o nome do que Post Malone, rapaziada. Sim, Post Malone é de fato um dos nomes mais relevantes aí que conquistou tanto espaço em relação à época do Cloud Rap, né, ligado? Hoje ainda existe, mas a ascensão não é tão grande quanto as que teve antigamente atrás. O Cloud Rap realmente dominou a cena pra gente aí, tá ligado? E eu trago pra vocês que a música Rockstar de Post Malone juntamente com o Tueino One Savage, tá ligado? Realmente foi aquilo que eu falei. Caraca, essa aqui realmente também cresceu bastante. Em cerca de um dia, a música bateu praticamente 7 milhões de visualizações. Ou seja, um número também muito grande e bem relevante pra um artista como Post Malone, que hoje o som já conta também com alguns milhões de views aí. Então, vou deixar um patrinho da música pra vocês aí. E agora a gente vai falar dele também, que faz parte do Cloud Rap. E eu vou te dar 3 minutos e uma dica pra você falar. Quem que é? Emília. Sim, é isso mesmo que você pensou. A gente está aqui falando de Lil Pump, rapaziada. E hoje a gente vai falar da música que mais teve um viral do Lil Pump, que é a música que mais conquistou Lil Pump. Que é, na verdade, a música que leva o nome de Gut Game. Provavelmente você já escutou e é de fato uma das músicas mais virais aí em questão do trap, tá ligado? É realmente um som muito interessante que hoje já conta com quase 800 milhões de visualizações. Se eu não me engano, já até bateu esses 800 milhões de visualizações até eu estar fazendo esse vídeo aqui, tá ligado? Mas, enfim, a música bateu cerca também de 7 milhões de visualizações em cerca de 24 horas. Ou seja, mais uma vez também, o nome é muito relevante do som de Lil Pump, que nunca mais conseguiu emplacar um hit tão grande do que esse. Como outros artistas que já também fizeram outros sons virais, tá ligado? Mas, enfim, não deixa de ser uma boa música. Na verdade, se é boa ou não, quem vai dizer isso é você, não é mesmo? Aqui nos comentários. E agora a gente vai falar de uma das cenas mais chocantes aqui relacionada à questão de o que, rapaziada? À questão de Eminem. Sim, mas eu não tô falando de Eminem aqui agora. Eu vou falar de Machine Gun Kelly, tá ligado? Sim, Machine Gun Kelly é de fato um dos artistas mais relevantes também da cena por um certo tempo, tá ligado? Ele atacou o Eminem com a faixa que leva o nome de Rap Devil, tá ligado? Fazendo uma citação aí em relação ao nome da música do Eminem que leva o nome de Rap God, tá ligado? Então, essa é a faixa que leva o nome de Rap Devil, que hoje já conta com bastante visualização também, se eu não me engano, mais de 150 milhões. E que de fato foi uma faixa que conquistou muita relevância nas primeiras 24 horas, ou seja, cerca de 8 milhões. Essa faixa, ele cita Eminem, a filha de Eminem, tá ligado? A Rayleigh, né? E vários outros nomes aí, enfim, se você não sabe a história dessa treta aí, você não tava ligado na cena do Rap na época, tá ligado? Rapaziada, mas antes daqui rapidinho, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo pra vocês. É muito importante a sua participação aqui no canal. Não deixe de me seguir nas redes sociais, como eu disse pra vocês. Primeiro link na descrição, a minha música nova. Segundo link, nada mais é do que o meu canal de vlogs. Atualmente eu moro aqui nos Estados Unidos. E terceiro link também, nada mais é do que a minha loja de sneakers, tá ligado? Você pode passar lá, fazer o seu pedido e receber o seu sneaker aí na sua casa. Então, não deixem, rapaziada. Não deixem de fazer isso aí, que você me ajudou bastante, tá ligado? Mas vamos continuar com o vídeo. E agora, a gente volta a falar de Drake aqui nesse canal, tá ligado? Drake, sim. Drake aparece bastante aqui, de fato, é um dos caras que eu mais falo também. E agora a gente vai falar de um outro som do Drake, que nada mais é do que o som que leva o nome de God's Plane. Sim, a música God's Plane tem todo aquele contexto, ele gastou quase um milhão de dólares em cima dela, tá ligado? Pra fazer um milhão ou um bilhão. Eu tô falhando a nomenclatura aqui agora, mas é um milhão. Mas, enfim, se eu não me engano, é isso. Um milhão. Ele gastou quase isso no clipe, ajudando as pessoas e trouxe isso dentro do vídeo clipe pra gente. Com a música meio motivacional. E a música já passou de um milhão de visualizações no dia de hoje. Porém, nas suas primeiras 24 horas, ela chegou a pegar 10 milhões de visualizações. Coisa que o Drake é um número bastante relevante. E é uma das músicas dele aí que é considerada a que mais conquistou o certificado de platina mais rápido. Ou seja, em menos de um ano. Então, o Drake é foda, né rapaziada? Não dá pra negar. E agora a gente volta a falar de Lil Pump, tá ligado? Mas não. Dessa vez vocês acham, pô, mas você já falou tudo do Lil Pump. Você falou de Gucci Gang, que é a maior música dele. Pô, o que você vai falar que agora? Lil Pump não tem outra música. Mas esse não é o quesito que a gente tá falando. A gente tá falando de apenas 24 horas. E a música aqui do Lil Pump que mais fez view em cerca de 24 horas é a música que leva o nome de Skerry. Sim, essa música não tem tantas views quanto Gucci Gang, porém ela fez muito mais views no começo. Ela fez cerca de 10 milhões de visualizações também. E lembro que ela teve toda uma polêmica de que Lil Pump fez aquela cena de que havia perdido a sua música e tudo mais. Enfim, tem que esses quesitos aí também ajudam bastante em certa parte pra que a música viralize, né? Lil Pump vira notícia. Mas enfim, também foi uma música que teve bastante efeito especial e trouxe bastante coisa nova pra gente relacionada ao conteúdo do trap. Então, escute Skerry. E agora a gente vai falar de um dos grandes nomes aqui do canal, tá ligado? Um dos maiores nomes, que nada mais é do que 6ix9ine. Sim, vamos falar de 6ix9ine hoje aqui. E sim, eu sei que você estava sentindo a falta de 6ix9ine dentro dessa lista. Porém agora eu trago pra vocês a música juntamente com a Nicki Minaj, que é a música Fefe, tá ligado? A música Fefe também é um hit muito viral de 6ix9ine, que poderia sair aí pra produzir mais hits pra gente, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Mas enfim, a música Fefe de 6ix9ine bateu cerca de 12 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Ou seja, também um número muito expressante pra gente relacionado a um artista que veio do Cloud Rap, que como vocês podem ver, estão dominando essa cena. A música é um flow mais cantado, né? E também tem a participação da grande Nicki Minaj, que também foi bem, vamos dizer que implantada, melhor dizendo, dentro do clipe e também dentro da música. É uma junção perfeita de dois artistas aí, que estavam em constante ascensão. E, mano, não deu outra, né? Hit. E agora a gente vai falar também num som bem diferente, tá ligado? Que é um som que leva o nome de This Is America, rapaziada. Sim, o som de Chaotze Gambino. E é, esse é o nome de Donald Glover em relação ao seu personagem ou alter ego, queira você, como quiser chamar, para a música. É, de fato, uma das músicas mais virais. E ele, pra não falar mais viral, que infelizmente no futuro iríamos descobrir que nada mais era do que copiada. Sim, é, isso eu explico depois pra vocês. Mas, enfim, a música This Is America, de Chaotze Gambino, conquistou um número também muito expressante. Cerca de, mano, 17 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Ou seja, algo que até o presente momento era algo muito grande. Porém, agora a gente vai pular pra primeira opção. Na verdade, é o primeiro lugar desse vídeo, tá ligado? E depois, mano, só ver aí, Chaotze Gambino com This Is America. E a música que mais conquistou visualizações até o presente momento desse vídeo, que, na verdade, ela era a primeira da lista. Porém, essa lista já foi atualizada. É a música que leva o nome de sede, do XXXTentacion. Sim, a música tem todo um contexto. Foi o primeiro videoclipe do X logo após toda aquela questão, mano, dele ter sido morto e tudo mais relacionado ao dia 18 de junho. Enfim, que vai chegar aqui logo mais agora. Provavelmente teremos algum evento especial aqui nos Estados Unidos relacionado a isso. Mas, enfim, rapaziada, a música, sim, conta aí, tá ligado? Com seus 22 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. Ou seja, mano, um número muito grande. Não dá pra negar que é um dos sons mais hypados do momento. E até hoje conquista muitas visualizações. É, de fato, uma das melhores músicas do X também. Que, mano, não tem o que comentar. A música é muito boa. Mas agora, como quesito de bônus, que na verdade é a música que conquista o primeiro lugar aqui no vídeo de hoje. Temos o nome de Eminem, tá ligado? Eminem com a música que leva o nome de Kill Shot. Que nada mais é do que uma resposta ao ataque de MDK. Ou seja, a Machine Gun Kelly que eu já citei nesse vídeo também. É uma das músicas mais virais aí do momento, tá ligado? E até hoje conquista muita relevância. E coisas do tipo, não do momento, né? Melhor dizendo. Ela já passou a sua época, porém, continua pegando bastante visualização. Ou seja, de fato, é um som bastante interessante pra gente. Porque quem acompanhava o Eminem na época dessa atreta sabe que ele tava muito, muito agressivo nas suas letras. E, de fato, 40 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. Não é pra qualquer um, não, rapaziada. Literalmente não é pra qualquer um. Mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual que é a música que vocês mais gostaram em relação a esses quesitos de músicas que mais conquistaram visualizações em 24 horas. Não deixe de expressar a opinião de vocês aqui embaixo. Ela é muito importante. E eu quero saber o que vocês têm a dizer sobre isso, tá ligado? Comente aqui embaixo. A sua opinião, ela é muito importante. Mano, já comenta aqui pra gente, cara. Não deixa de comentar aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, você já tá ligado. As minhas redes sociais estão aqui embaixo. Se tu quiser me acompanhar, me seguir e saber de tudo que eu tô fazendo e trazendo aqui no canal, é só tu me seguir nelas. Mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap e do hip hop, se inscreve aqui no canal que tem vídeo diário. E você fica ligado em tudo. Então, até o próximo vídeo.